Os tempos são muito trabalhosos, já te falo isso aqui no começo do vídeo, irmão, tá trabalhoso, não tá? É tanta coisa acontecendo, é tanta coisa que só Deus pode ter misericórdia. Irmão, quero comentar com você aqui nesse vídeo a respeito também, Denise Seixas, né? Tá aqui, ó, veja bem, ela teve um sonho, e ela fala que teve um sonho, e nesse sonho ela viu uma noiva saindo de dentro da igreja. De você ouvir o que eu tô falando aqui, escreve nos comentários o que você acha que significa isso. Uma noiva saindo de dentro da igreja. Por que que uma noiva sai de dentro da igreja? Talvez porque ela se decepcionou, talvez porque ela teve um problema muito grave, talvez porque ela se frustrou. Por que que uma noiva sai dentro da igreja sozinha? Por que? Sem o noivo. Porque está desorientada. Irmãos, de verdade. Eu não vou nem mostrar o vídeo dela falando aqui, pra que, não tem necessidade, mas essa aqui é a pastora Denise Seixas. Posso chamar de esposa? Esposa do apóstolo Rina. É ela. Então você vê, toda essa confusão que aconteceu, tudo isso envolvendo partes narrativas, imprensa. E qual que é o resultado de tudo isso? Ela tá aqui, falando, ela tá firme com o Senhor, assim ela diz. O apóstolo tá firme com o Senhor, né? E as ovelhas? E a noiva? Como é que tá a noiva? Saiu da igreja? Se frustrou? Se decepcionou? É, irmão. Esse é o resultado. Esse é o problema. Eu até me admiro de saber que agora ela vai tomar uma atitude de falar alguma coisa, né? Eu vou te mostrar de novo ela aqui. Eu acho que a senhora devia ter falado antes, né? Ah, mas eu não tava... É só uma opinião, tá? Porque a senhora tá tratando com vidas, tá? Não é qualquer coisa. São vidas. São a igreja de Jesus. Isso serve pra qualquer pastor. E eu não estou aqui puxando a orelha da pastora, tá, gente? Mas é só uma conversa? Porque, irmão, quando se trata da noiva de Cristo, né? Quando você vê o corpo sofrendo, quando você vê as coisas como estão hoje, se você tem um pouquinho assim, ó, um pouquinho de amor por Jesus e a sua causa, a causa do céu, não tem como você ficar bem. Meu coração tá entristecido, meu coração tá abatido por tanta coisa que eu tenho visto. Até digo aos intercessores que me assistem aqui, intercedam pela igreja, intercedam pelos pequeninos, intercedam por aqueles que são mais fracos, aqueles que precisam de uma mão, que precisam de alguém ainda pra puxá-los, aqueles que estão com seus joelhos desconjuntados. Que Deus tenha misericórdia, gente, de verdade. É tão triste ver o que tá acontecendo, é tão triste ver pequeninos pagando por causa de coisas de terceiros. Olha aqui o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Quero que você preste bem atenção nisso. Que essa palavra aqui possa curar o teu coração, tá? Mas presta atenção aqui, irmão. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, né, por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O céu foi proposto a você, tem uma corrida pra você fazer, tem uma caminhada que você precisa terminar. E o fim dessa caminhada é a chegada ao céu. Hum, que tal morar com Jesus, que tal reinar com Jesus, que tal? Vale a pena pra você? É isso que você deseja em todo teu coração? Então você precisa fazer uma coisa, você precisa deixar o pecado, o embaraço de lado. O embaraço que tanto te rodeia. Aquilo que tanto tenta tirar você do foco que é Jesus. Aquilo que tanto tenta atrapalhar a tua caminhada com Deus. Você precisa deixar esse negócio de lado. Não tem como você servir a Deus, condicionando a sua fé a homens falhos, a mulheres falhas. Não tem como você condicionar a sua fé ao comportamento de pessoas que são falhas como você é. Você não vai chegar no céu assim. Ou você vai parar no meio do caminho, desanimar, se frustrar, e virar talvez um desigrejado, um crente morno, um crente que não acredita na igreja de Jesus. Ou você vira isso, ou você nega tudo isso, no sentido de deixar de lado e segue para o alvo, meu irmão, em nome de Jesus. Olha o que fala aqui o versículo 2. Olha isso, gente. Uma proposta que foi dada a Jesus. Pega isso aqui, irmão. Irmão, suportou a cruz, desprezando a vergonha. A cruz está aí, irmão. Você quer vir após mim? Então toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue. Irmão, não tem como, cara. A nossa vida vai ser sempre uma vida de cruz, negando a si próprio, negando a nossa vontade. Sabe? Às vezes a gente, cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeito, né? Tem gente que é muito certinho, tem gente que é mais largado. Então assim, se você começar a olhar para os seus costumes, para aquilo que, para a sua personalidade, para as coisas que você acha correto, e você desejar que isso seja aplicado na tua igreja, com as pessoas da tua igreja. Um exemplo. Ah, o fulano ali não me cumprimentou. Não me cumprimentou, mas na minha família a gente cumprimenta todo mundo, é só uma mãozinha, é só um oi, não me viu, não sei o quê. Então não quero mais saber. Tem gente que sai da igreja, pode isso. Ah, mas é o costume, eu não acredito num pastor que não cumprimenta a sua ovelha. Isso pode acontecer, irmão. Entende? Mas irmão, deixa o pastor para lá, irmão. Deixa as ovelhas que não te cumprimentam para lá. Segue para o alvo que é Cristo. Fita os teus olhos nele. Fitar é você fixar os olhos nele. Lembra do apóstolo Pedro que quando desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, ele começa a viver um milagre de Deus extraordinário. Mas ao momento que ele começa a olhar para as ondas, ou seja, quando ele não está mais fixado, fitado em Jesus, quando ele olha para o tamanho das ondas, imediatamente ele começa a afundar. Quanta gente está afundando, irmão, não está seguindo, não está conseguindo porque tirou os olhos de Jesus. Não seja você a igreja que saiu dentro da igreja. Não seja você a noiva que deixou a igreja porque se frustrou, porque se entristeceu, porque está vendo tantas coisas acontecerem. Não seja essa a noiva. Anima o teu coração. Existe uma coroa, existe uma proposta colocada diante dos teus olhos, que é o céu, que é habitar no céu, que é a tua salvação. E você vai largar tudo isso, você vai perder tudo isso por causa de homens, por causa de escândalos, por causa de coisas que... Irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Arrependa-te hoje do teu pecado, sabe? Arrependa-te de ter pensado em desistir. E volta para o caminho. Volta ali para a vereda da justiça. Volta a amar Jesus. Volta a acreditar em Cristo. Volta a amar a igreja de Jesus. Volta, mas volta como alguém que tem missão, como alguém que tem um propósito. Não como alguém que está condicionando o seu crer, o seu servir a pessoas, ou como as pessoas agem, ou como as pessoas lidam, ou como as pessoas andam, caminham diante do Senhor. Irmão, seja você um justo. Seja você a mudança que você tanto quer na tua igreja. Seja você a resposta de oração que você tanto pede. Tem gente que pede, Senhor, levanta alguém para me abençoar, alguém para me compreender, alguém para me ajudar. Então, seja a resposta que você busca na vida de alguém. Sabe, ajude um pequenino a se firmar com Cristo. Vai, vai, Guilão, eu sou pequenino, não tem problema. Ajude alguém. Puxa alguém com você. Em nome de Jesus. Mas não deixa, não permita que a noiva deixe a igreja. Não permita isso. É sobre isso que eu tenho falado com vocês aqui, irmãos. É sobre isso. Não adianta, não adianta você desistir de tudo por causa de homens. Não é assim. Não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou a perseverar e perseverar até o fim. E perseverança significa, é a certeza de que você vai ter obstáculos. É a certeza de que você vai ter, no meio da tua caminhada, pedrinhas, rochas, montanhas. Você precisa perseverar até o fim para receber a coroa da glória. Para ver Jesus face a face. Um dia, todos os meus atos, tudo que eu deixei de falar e o que eu falei, eu vou ter que dar conta diante do Deus vivo. Como você também vai ter que dar conta. E você, não pense em você que vai adiantar você dizer, ah, eu saí da igreja por causa disso, daquilo, por causa da fulana, da ciclana, do ciclano. Não adianta você fazer isso. Deus vai falar assim, mas eu não deixei escrito lá para você perseverar, para você fitar os olhos em Jesus e continuar a tua caminhada. E por que mesmo assim você saiu? Por que mesmo assim você desistiu? Desistiu. Noiva, noiva de Cristo e pensa em sair. Volta, volta. Alinha os teus pés. Alinha o teu passo, gente do Senhor. Se arrependa e seja curada em nome de Jesus. Não vale a pena perder uma eternidade com Cristo por causa aqui de coisas tão pequenas. Por mais que os teus olhos vejam, ah, é muito grande isso, Vagnão. Esse escândalo é tão grande. Ah, Vagnão, esse problema é tão gigantesco. Nada disso se compara à eternidade com Cristo. Uma eternidade com Cristo. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.